Olá pessoal, parte 2 para vocês e do vídeo, inclusive se você não assistiu a parte 1 desse vídeo, tá no card acima para você já assistir, para não perder nada e entender todo o processo dessa técnica, ok? Então bora lá, só que antes disso pessoal, já se inscreva no canal, ative o sininho, dá o seu like, que é importante, eu vi que tinha muita gente querendo a parte 2, então tá aí a parte 2 para vocês, bora lá realizar com o Soutilis e bora lá! Então pessoal, nós terminamos aqui o vídeo da parte 1, né? Mostrando o cabelo já descolorido. Vale a pena frisar para vocês que o tom de abertura desse cabelo foi 9, tá pessoal? Como vocês podem observar, não sei se no vídeo vai ficar claro o suficiente, mas foi na altura de 9. Pode parecer que tá no 8 aí, mas não, a gente tá abrindo 9 mesmo, vocês vão observar no final com o efeito que ele deu, tá? Vamos lá gente, antes de tudo vamos lavar o cabelo com o shampoo Hair Fusil da Soutilis. Esse shampoo pessoal, ele faz parte do kit SOS da Soutilis. Quando eu uso ele no cabelo, eu tô tirando resíduos aí do pó descolorante e lembrando como ele é um shampoo de tratamento, então não vai agredir esse cabelo. Então o shampoo já está preparando o cabelo para aplicação da cor. Então isso é muito importante, nós não aplicamos ele no cabelo e é um shampoo muito suave. Vocês vão perceber sim que pra quem usar ele, que ele não deixa o cabelo áspero ou algo do tipo. E na cor pessoal, eu utilizei Soutilis, 30 gramas para 90 ml de OX de 10. Eu estou utilizando a 10.0 porque eu quero um efeito, mas é quente, eu não quero efeito tão frio. Mas a 10.0, por se tratar de uma coloração também fria, mesmo ela sendo uma cor base, a Soutilis trabalha com cores frias. Então ele é perfeito para quando você quer um tom mais perolado, um tom mais pastel. Então eu utilizei a 10.0. Se eu utilizasse a 10.1, eu ia deixar esse cabelo muito acinzentado, que não era a ideia aqui no caso. Já na aplicação, eu passo em todo o cabelo sempre fazendo massagem. No caso, eu iniciei aplicando nos contornos, para depois vir por dentro. Uma dica para vocês, se você perceber que a raiz da sua cliente está muito mais clara do que o comprimento, então inicie pelo comprimento e deixe a raiz por último. Porque se você iniciar pela raiz, é perigoso ele alterar e ficar branco, ou uma cor muito acinzentada, que vai ficar muito diferente o comprimento. Então acaba deixando a raiz por último, não foca nela no começo, deixa ela para o finalzinho. O tempo total dessa tonalização, pessoal, eu fiquei em média 10 minutos, 12 minutinhos. Porque a mistura de 30 gramas para 90ml de oxi, gente, vocês podem ficar bastante tempo no cabelo, que ele não vai chumbar quando se é algo do tipo, tá? Então olha para você ver como é que ficou a cor. Ficou um pérola, um pastel, mas eu não perdi o tom dourado, por isso que eu utilizei a 10.0. E vamos matizar com o matizador White da Soteliz, que é o novo modelo do matizador. E eu coloquei pouquinho, pessoal. É somente para na hora de escovar o cabelo, ele não alterar a cor. Então eu acabei colocando um matizador em conjunto com o nosso kit bálsamo da Soteliz, justamente para fazer uma reconstrução e matizar. Esse é o SOS, o bálsamo da Soteliz, que vou aplicar juntamente com o matizador. Só que eu tenho que explicar para vocês que esse é um modelo antigo, tá, gente? É a embalagem antiga. A embalagem nova vai vir igual do shampoo Fusil, que na verdade eles fazem parte de um kit. É o shampoo Fusil e o reconstrutor. Mas como vocês estão vendo na tela, o novo modelo dele agora, a embalagem, vai ser do jeito que está aí na tela, tá? Retiramos a touca, né? Vocês podem perceber que é engraçado que pode parecer que o cabelo está super amarelo no vídeo, né? E, gente, não está, tá? Vocês vão ver no final, por conta do cabelo estar seco. E sempre eu falo para o pessoal nas lives do Facebook, quando o cabelo está molhado, ele está clarinho, então quando ele secar, ele vai ficar mais claro ainda, tá? Então é uma base para vocês poderem seguir. E o que tinha ali que sobrou na touca na hora que eu tirei, eu voltei para o cabelo agora para desembaraçar. Tirar toda aquela parte que eu tinha feito tranças, para a gente poder continuar agora a finalização. Veja agora o resultado final aí desse cabelo, que eu achei que ficou lindo, ficou um efeito de papel deslumbrante e feito na touca. Reparem a iluminação frontal. Top, né, pessoal? E se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, dá o seu like, que ele é importante para a gente, para a gente poder continuar levando para vocês cada vez mais materiais e conteúdos importantes, que ajudam muito o dia a dia do salão aí e de todo mundo que assiste o canal, não é verdade? Pessoal, me siga também no meu Instagram, arroba AndersonSagadoOficial, ok? Beijão para todo mundo, coloquem nos comentários que vocês acharam, tem dúvida, coloquem nos comentários também, ok? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.